Música 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 Agora eu vou ficar o cabelo da Luisa Porque Essa era a dançada Meu Deus, eu falei, tá vamos começar Mas eu ainda não terminei De repente a cabelo Eu ajudei ela, agora eu vou ficar Música 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 Agora a Lave tá fazendo meu cabelo Gente, olha isso, não Sério Uma princesa Música Música Daí depois a gente vai tirar as nossas fotinhos e jantar Gente, galera, o que eu queria? Eu vou botando minha calça aqui Ela tá botando minha calça Agora A gente tá muito frio Não sei se agora é exatamente quando está, mas eu vou assim Mas vai, tá, não vai passar a ser Ai, mas é isso, a gente tá no Brasil Pessoas, as pessoas estão fazendo esse vídeo pensando assim Não é mentira Não, não, não Não, não Não, não 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 Galera Chegamos no restaurante, estamos esperando os outros, a gente foi tirar foto num parque, aí a gente voltou, a gente veio pra cá. Tirou 5 fotos e veio embora, porque tava muito frio. Porque tava muito frio, tava começando a receber granizo. Do nada. Do nada, assim. Do nada. Do nada, assim. Tentando, e aí... a gente tinha que vir também, porque... Ia dar horário. É, enfim. E minha mãe tava esperando, né, tava meio brava também. Aí, né... Vamos. Enfim, chegamos no restaurante agora. Estamos esperando os outros, e aí a gente vai comer, e tudo bom. Chegamos na mesa agora. Ah, que lindo! Mostra aí! Mostra! Mostra! Tá apertado, né? Aí... Agora pedimos a comida. Gente, olha a minha comida, olha! Ai, meu Deus! Sensante! Sensante, ó! Calabonda! Sorry! Agora eles pegaram na sopa. Parece algo nojento, não sei se vai tomar, mas eu vou porque é muito bom e aproveito. Gente, é nojento, olha isso! Não, olha isso! Comida orientada, meu amor! Chique, ó! Nojento! Caralho! Não, olha isso! É muito bom! Comida chegou agora, eu vou dividir com a Luísa. A gente pediu New York steak and chicken. Olha isso! Shrimp! Ah, Iba! Fim junto! Amo! Camarão! Amo! 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 Chegamos aqui. Meu deus que vergonha. Chegamos aqui com um frio, tipo, olha o que é frio. Aqui dentro também. Tiramos aqui bem quente. Isso não tá, né? Gurinha, acho que muito que eu tô fazendo bem, tá? Galera, ele tinha espaço. Príncipe, princesa do baile. Tem a rainha na casa. Não, ele... É esse mundo aqui. Muitas horas de festa. Domando altos álcools. Super álcools, esse copinho americano. E limonada. E limonada. Heeeey! Oh, é um vídeo? Sim, é um canal do YouTube. Então, diga oi! Olá! Eu sou o Sean Riles. Ethan é realmente filho. Agora tem um monte de comida. Tem doce. Tem isso aqui. Parece que é bom, né? Esse é meu vestido. Olha, eu vou mostrar os vestidos. Luiza. Esse é o vestido da Tami. Rafa, mostra que é vestido. Eu e a Olavi. Olavi, será que eu tiro da famosa? Olha, todas as princesas. Tira! Ai, eu vou tirar! Vou tirar a minha calma. E aí. Fiu. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Parabéns! Parabéns! E aí galera, acabou o prom, estamos indo agora pro... After Party! After Party! Dorms! É isso aí, a caravana! Caravana! Música 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 Minuzinho, microbus, foi pro after Fio na barriga, tudo isso me lembra As cenas de um filme Os títulos a voz e a voz e a voz e a sensação Nossa gente, eu não cair aqui Vai Luísa, vai Luísa Tchau, tchau! Pô, gente, e mesmo... Para! Obrigada. O Perano, como é que eu vou fazer? Tá pegando? É, como é que eu vou fazer? Gente, olha aí, ó. Que sorvete. Olha bem aqui dentro. Quando você faz isso, ele tira sozinho. Nossa, olha aí. Pega aqui, ó. A Rafa quer. Então faz pra Rafa. Cora – Cala. Fala lá. A Rafa, a Rafa. Nossa! De samba, uma é por cima. Diva! Ela tá. Eu quêlogos. Ouco aqui. E aí galera, chegamos em casa agora, vamos tirar a maquiagem, tocamos de roupa já, e vamos comer alguma coisa e vamos dormir, são duas e meia, eu acho que a gente... Muito vida linda, é isso, espero que tenham gostado do vlog, eu não consegui gravar o quanto eu queria, porque meu celular está sem memória, e temos imprevistos, mas enfim, eu acho que deu pra ter feito um vlogzinho, mas não dizia o que eu queria, mas enfim, é isso, beijo, se inscreva no canal, deixa um like, isso aí. E aí 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 E aí